Sr. Deputado, trouxe-nos aqui hoje um retrato daquilo que são as guerras que existem hoje no sistema educativo em Portugal. Quando nós pensámos que há quatro anos atrás poderíamos ter um governo do Partido Socialista que olhasse de frente aquilo que são as dificuldades conhecidas do sistema educativo, abandono e insucesso escolar, uma escola pública que procura lutar contra um déficit de décadas daquilo que é educação pública em Portugal, descobrimos que à frente do Ministério da Educação estava uma equipa para quem esses problemas não eram a prioridade. A prioridade era domesticar a classe docente. Os professores tinham demasiada autonomia, achavam que sabiam demasiado bem o que é que estavam a fazer nas suas aulas, tinham demasiada capacidade reivindicativa. E, portanto, a prioridade do governo do Partido Socialista não foi combater o abandono e o insucesso escolar, não foi transformar a escola para que ela possa responder aos desafios que hoje enfrenta, foi sim criar uma guerra absolutamente inglória com a classe docente. E os últimos episódios que o Sr. Deputado aqui narrou mostram isso mesmo. A telenovela a que temos assistido nos últimos meses em torno da resistência dos professores, a colaborar num modelo de avaliação que não serve para nada, para nada, a não ser para diminuir aquilo que é a fatura salarial do Ministério da Educação, tem tido como resposta do Ministério da Educação manter a total ambiguidade. Perguntada à Sra. Ministra, perguntada ao Ministério da Educação, vezes sem conta quais são as consequências da não entrega dos objetivos individuais, a Sra. Ministra sucessivamente tem-se enredado em respostas, eu diria, de valor jurídico e legal, muitíssimo duvidoso. Acima de tudo, porque para a Sra. Ministra é fundamental manter esta ambiguidade para que se possam manter as ameaças sobre o professor nas escolas. Como o Sr. Deputado aqui narrava, os Presidentes dos Conselhos Executivos vieram dizer à Comissão de Educação que não sabem o que é que é onde fazer, que há neste momento, espalhadas pelo país, notificações para todos os gostos, que fazem todo o tipo de ameaças, ou Presidentes dos Conselhos Executivos que estabelecem os objetivos individuais. Mas vieram-nos contar o pior, que houve pessoas a entregar os objetivos individuais, a chorar, porque têm medo de que se não entregam os objetivos individuais, o seu contrato de trabalho, são professores contratados, não seja renovado no próximo ano. Isto é absolutamente inaceitável. Absolutamente inaceitável. E, portanto, o Ministério continua a dizer que a resposta para os problemas do sistema educativo é o Magalhães e bem vemos qual foi o caminho escolhido. Sr. Deputado, para terminar, queria-lhe perguntar, antes que o Ministério da Educação... Pode concluir, Sr. Deputado. Termine, Sr. Presidente. Acabe com o bril profissional dos professores portugueses. Antes que o Ministério da Educação acabe com a carreira dos professores, melhor seria que nós acabássemos com a carreira da Sra. Ministra.